Se você está indo para os Estados Unidos ou tem planos de ir para lá em breve e já tirou o seu visto, você pode solicitar o Global Entry, o programa do governo americano que permite agilizar a entrada de passageiros frequentes no país. O que isso vai significar na prática? Se você solicitar e for aprovado, você vai ter um acesso muito mais ágil ao entrar por qualquer aeroporto dos Estados Unidos. Bacana, né? Mas como é que você faz para solicitar? Quem pode fazer? Quanto custa? Eu vou responder nesse vídeo todas essas perguntas. Então fica aqui comigo até o final. Primeira delas, quem pode solicitar? Bom, se você tem passaporte visto válidos, não tem nenhum problema com a justiça e preenche os requisitos de baixo risco pela doaneira, ou seja, se você é um cidadão com um bom histórico, que nunca cometeu nenhuma violação imigratória, que tem laços com o seu país de origem, se você preencher tudo isso, você pode sim solicitar o seu Global Entry. Para solicitar, você precisa criar uma conta na plataforma dos programas para viajantes, a Trusted Traveler Programs. A opção do Global Entry vai estar lá, é só você clicar nela e preencher tudinho conforme as instruções. Por último, mas não menos importante, quanto custa? Olha, depois de se inscrever, é preciso pagar uma taxa de 100 dólares. Lembrando que o pagamento desse valor não é uma garantia de que você vá conseguir o Global Entry. Porque depois da inscrição e do pagamento da taxa, vem a revisão e a entrevista. As autoridades aduaneiras americanas irão revisar a sua solicitação e marcar a sua entrevista no consulado. Se você ainda ficou com alguma dúvida, fala com a gente, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp ou marca uma visita em um dos nossos escritórios. Nossa equipe terá o maior prazer em falar contigo.